Foi concluída a investigação sobre um acidente de trânsito registrado em junho deste ano na cidade de Medina. Um motociclista ficou gravemente ferido, mas acabou morrendo no hospital por causa dos ferimentos. Fantoni Pesce vai repercutir isso aqui. Às vezes a pessoa acha, Fantoni, ah, aconteceu há tanto tempo, as pessoas esquecem, mas a gente está atento, a gente acompanha de perto, né? Muito bem, Nicolmé, dizia um motorista do automóvel envolvido nesse acidente, ele foi indiciado pela Polícia Civil pela prática do crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Por essa razão, o inquérito foi encaminhado ao judiciário para decidir qual a punição ou se vai ratificar a punição até mesmo pedida pela Polícia Civil no inquérito. E aí vem aquela situação. Vamos relembrar o caso. Esse acidente aconteceu no dia 4 de junho, houve a colisão frontal entre a moto e o automóvel. O motociclista, a vítima, foi levada ainda com vida para o hospital, mas infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, veio a falecer. E desde então, de 4 de junho até agora, vinha até o início, até essa semana, vinha as investigações e a polícia concluiu, com base em depoimentos, com base em outras provas, e principalmente a perícia, chegou-se à conclusão de que realmente o motorista do automóvel está na condição do homicídio culposo. Até bom que você explica qual é a diferença do homicídio culposo, que é esse caso aqui, desse motorista, e o homicídio doloso. É outra circunstância, ou são outras circunstâncias. Mas nesse caso, tudo foi investigado com o volume de provas necessárias para que o Ministério Público agora possa avaliar se ratifica ou não essa decisão, essa investigação da Polícia Civil, né, Comédio? Tá certo, Fantoni. Acompanhe de perto aí qualquer novidade, chama a gente aqui. Fantoni Peço! É, ele, Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitonha e do Mucuri. Olha o lugar que nos confere, sim. O Odisse, sensacional, né, a região toda lá. É, as regiões, né, que é Mucuri e Jequitonha.